Olha, a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da LESP deu aval ao Projeto de Lei 495 de 2019 de autoria da deputada Letícia Aguiar do PSL, que dá o título de Capital Estadual da Indústria Aeroespacial. A capital do avião, a cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Tato do PT, Carlos César do PSB, Maria Lúcia Amari do PSDB, Patrícia Bezerra também do PSDB, Tiago Auríquio do PL, Márcio da Farmácia do Podemos e Arthur Duvaldo Patriota. A sessão aconteceu de forma virtual com o deputado Carlos César como mediador. Havendo um número regimental, declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais convocada pelo presidente da Assembleia nos termos do Regimento Interno do Aço da Mesa nº 26, barra 2021, com a finalidade de deliberar sobre o Projeto de Lei nº 495 de 2019. Com a aprovação do parecer favorável da comissão, a proposta pode seguir agora para a votação em plenário. Na justificativa, a deputada Letícia Guiar afirmou que o município deve receber o título por sediar um Instituto Tecnológico da Aeronáutica e uma unidade da Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, que são de vital importância para o desenvolvimento e geração de conhecimento sobre o setor. Tendo em vista todos os acontecimentos históricos ligando São José dos Campos à aviação, não se pode pensar em outro município do Estado para pleitear tal título. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 495 de 2019. Sala das Comissões, na data de hoje, com o relator. Obrigado, deputado Gambale, pelo seu relatório. Em discussão, não havendo oradores descritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do deputado Rodrigo Gambale. Obrigado. Obrigado.